E aí galera, beleza? Galera, esse é um vídeo muito especial, é uma cobrança na verdade, ali na continuação da nossa avenida São Sebastião deixando bem claro que nesse vídeo o que eu estou fazendo é dever de todo cidadão cobrar quando a avenida dessa não é concluída, quem perde somos nós, os cidadãos estou indo lá agora gravar esse vídeo e mostrar toda a nossa insatisfação espero que os seus ideais sejam igual o do canal sempre que podemos a gente está cobrando do poder público, logo após a nossa vinheta Galera, se você não se vacinou ainda, vacine-se a Covid-19 tem dizimado muitas famílias para o Brasil não passar por uma quarta onda, o governo já disponibiliza vacinas aqui em Parnaíba é fácil, procure um posto de saúde mais próximo da sua residência com seus documentos pessoais em mãos ou agende no site de vacinação, aqui na descrição do vídeo faça sua parte, todos juntos contra a Covid-19 vacina já! E aí galera, beleza? Pessoal é o seguinte, como vocês viram no início do vídeo essa aqui é como se fosse a parte negra e obscura da nossa vinheta Sebastião muito diferente da parte cheia de vida que conhecemos aqui temos vida, desenvolvimento social e urbano galera Já aqui pessoal, você observa abandono, você observa a parte obscura da nossa avenida São Sebastião no dia 12 de fevereiro de 2021 saiu esse edital aqui do diário oficial pedindo um parecer da empresa que ganhou a licitação da obra vem comigo aqui galera A indignação é muito grande, a população jogando lixo, espalhando em túnel aqui em torno do que é para ser a continuação Aqui estamos entre dois grandes conjuntos habitacionais de Parnaíba o Colina da Alvorada e o Raul Bacelar só para vocês terem ideia galera, o Raul Bacelar tem mais de 500 casas ali é a parte mais extrema da avenida um lado vai levar a BR-343 e a outra parte vai levar até o Portinho aqui galera, vocês podem ver tudo seco, tudo sem vida tudo realmente com ar de abandono o povo joga o resto dos animais mortos aqui o poder público, a união, todo mundo junto faz com que esse tipo de coisa não aconteça só quem perde somos nós os cidadãos que pagamos nossos impostos e em cada 4 anos estamos fazendo o nosso dever de votar de aqui podemos ver o que pode ser um belo calçadão cheio de quadra poliesportivas corredores, bares e restaurantes, ciclovia, parque de skate mas aqui infelizmente galera no período de chuvas é tudo cheio de ar contaminada que infelizmente os carros pipas jogam aqui mas você pode fazer toda a diferença fiscalize você também o que pode ser um belo que seja 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 um belo que é um